Olá, amigos do canal DeskStock! Sejam bem-vindos mais uma vez! Hoje trazemos uma seleção de inaladores que encontramos no site da Shopee. Lembrando que o link dos produtos aqui apresentados estará abaixo do vídeo na descrição. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e seu gostei no vídeo. Fique ligado, porque aqui no canal você encontrará as melhores ofertas e promoções para o seu lar. Não perca as próximas ofertas! O inalador compressor Air Plus pode ser usado no tratamento de asma, bronquite, alergias e outras doenças respiratórias, pois conta com uma tecnologia compressora que transforma os líquidos em micropartículas, o que facilita a absorção do medicamento no pulmão. Além de ter, também, aceitação universal de medicamentos. O Air Plus conta com uma fácil utilização, pois possui apenas um botão de operação, e pode ser usado com as mãos livres, pois conta com elástico de fixação nas máscaras adulto. E infantil. Baixa emissão de ruídos, indicado para adultos e crianças. Durante a inalação, produz uma névoa leve que não escorre pelo nariz e lábios. Inclinação máxima de 45 graus. O Air Plus permite uma inalação sem derramar o soro ou medicamento. Kit completinho. O aparelho. Aqui, ó, tem um botãozinho, para a gente poder pegar ele. A entrada de energia. E aqui é o local que a gente acopla a mangueirinha aqui, para poder sair o ar. Tem um filtro aqui, ó, bem interessante, que a gente mantém ele sempre limpo e vem com reposição, para a gente fazer troca. A empresa envia na GTX. Garantia de três anos. Muito perfeito. Garantia de três anos. Garantia de três anos. Garantia de três anos. O inalador-nebulizador GTEC Ultraneb Desk 2 é a solução ideal para tratamentos respiratórios eficazes e confortáveis para toda a família. Com o sistema Ultraneb GTEC, você terá uma névoa finíssima com partículas que penetram profundamente nos pulmões, aumentando a eficácia do tratamento. Seu baixíssimo nível de ruído e o controle de intensidade de névoa tornam o processo mais agradável e adaptável a diferentes idades. O design especial e a mangueira extensível permitem a nebulização em qualquer posição, sem o risco de vazamento do medicamento, garantindo segurança e conforto. Além disso, é leve e compacto, facilitando o uso e permitindo a nebulização de grandes quantidades de líquido de forma rápida e silenciosa, ideal para crianças sensíveis. O inalador pleumático MD-1000 AZT é bivou, através de chave seletora com um compressor de ar comprimido de elevado desempenho aliado a um copinho turbo de alta performance, garantindo uma nebulização intensa, com maior produção de névoa e menor tempo de nebulização. O copinho possui escala graduada e não requer uso de copo descartável, além disso, não possui restrição ao uso de nenhum tipo de medicamento. Para garantir o conforto e segurança do usuário o produto acompanha duas máscaras, uma adulto e uma infantil, macias e confortáveis, produzidas em material atóxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade. O canal DeskStock traz diariamente vídeos com as melhores ofertas do momento, economizando seu tempo e dinheiro. Inscreva-se agora e não perca nenhuma oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário no vídeo. Assim você ajuda a nossa equipe a trazer ainda mais ofertas incríveis para você. Inscreva-se agora e comece a economizar hoje mesmo.